e aí pessoal beleza hoje nós estamos aqui na região da zona norte de são paulo nessa pista de kart aí filmar pra vocês aqui fica em cima do do shopping 3mais lá você tem a visão da região central de são paulo toda lá você vai lá ali fica toda a república é consolação de santa cecilha nós estamos no mais ou menos no sétimo ou oitavo anápolis aí ficamos aqui na pista de kart são paulo domingão tempo nublado aí e pra quem gosta do do kart é excelente aqui